Olá, meus amores, mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento de conhecimento, mais um dia, um dia nosso aqui, o nosso juntinho, sempre lado a lado, juntinhos para mais um momento de conhecimento, a nossa aula aqui hoje, número 153, não esqueçam, tá? Ah, com uma postura de vocês, caderno, lápis, olha, tá com alguma dúvida, dá uma anotadinha aqui, ah, Pró, eu não tô conseguindo, porque tá passando, eu não tô conseguindo, porque eu tô prestando atenção, pede pra alguém te ajudar e anota e depois aí, olha, chega lá pro professor, quase não sai, chega lá pro seu professor e tira a sua dúvida, lembrando que é uma parceria, né, Pró-Maria aqui junto com o seu professor aí, né, de sala. Hoje a nossa aula é de número 153, a Pró vai colocar aqui, né, o slide pra vocês, o material pra vocês, pra gente começar a nossa aula, vamos lá. Bom, o tema da nossa aula de hoje é os elementos naturais e os seres vivos, né, já falamos aqui em outras aulas sobre os seres vivos e hoje vamos continuar aí falando, né, bravamente sobre, né, os seres vivos e a importância deles aí, né, em vários momentos da nossa vida. Hoje a nossa aula é de número 153, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria aqui com esse terceiro ano maravilhoso e aí estão empolgados e animados, estão sentindo aí o cheiro já do quarto ano vindo pra vocês, porque eu sei que os meus alunos estão se dedicando ao máximo, fazendo as atividades, estudando, comparecendo aí as nossas aulas, né, isso? Tá, o nosso próximo ano letivo aí, tá todo mundo firme e forte no quarto ano. Vamos lá então, os elementos naturais e os seres humanos. Vamos fazer aquele nosso velho spoiler aqui, analisando as imagens. Quando a gente pensa em elementos naturais, a gente pensa, obviamente, em natureza. E o que que seriam esses elementos naturais, gente, né, porque seres vivos a gente já sabe. Vamos dar uma olhada aí, prestar bastante atenção nessa imagem, inclusive a imagem central, né, essa aqui, olha, o planeta Terra e temos aí uma árvore, né, brotando. Será que a gente tá cuidando direitinho aí do nosso planeta? Vamos ver? Bom, e o que que seriam esses recursos naturais? Podemos chamar aí, gente, de recursos naturais, todos os elementos disponibilizados por quem? Pela natureza e que podem ser utilizados aí pelas atividades humanas. Mas é importante, a prova vai aqui enfatizar, salientar mais uma vez pra vocês o seguinte. Olha, está disponível, não quer dizer que eu tenho que o que usar de forma desordenada, que eu possa sair usando aí e não me preocupar com preservação. Até porque existem recursos na natureza que eles não são renováveis. A gente vai, inclusive, ver isso aqui na nossa aula de hoje. Bom, dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros recursos naturais, né, pois a sociedade o que utiliza, o que economicamente? Para, economicamente, tipo, dinheiro? Pois é, então, a nossa sociedade utiliza essas coisas como, olha, utiliza a floresta e aquilo que vem da floresta. Utiliza o solo, né, com a agricultura, com a pecuária, a energia solar aí, né, pra quem não sabe, a energia solar, ela pode substituir a energia elétrica, né, que a gente tem aí na nossa casa, essa energia, que é uma energia renovável, uma energia limpa. Em alguns locais da nossa cidade é evidente já, né, esses painéis, são painéis de energia solar, e que utilizam isso aí para produzir essa energia consumida aí em casas, em algumas lojas, certo? Vamos lá. Inicialmente, o ser humano, né, mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza, e a gente vai voltar um pouquinho só naquela nossa aula que a Prof falou aí com vocês, sobre o quê? Sobre a pré-história, sobre o homem da pré-história, né, percebam que os nossos, as nossas aulas já estão sempre interligadas, que a Prof está sim faltando, lembra da aula tal, lembra da aula tal, lembra que a Pró Maria falou sobre isso aqui com vocês? Pois é. Bom, inicialmente, o homem, como vocês sabem, mantinha uma relação amigável com a natureza, né, porque ele entendia o seguinte, que ele precisava da natureza, e que ele precisava o quê? Olha, manter ela sempre bem cuidada. Ah, Pró, então hoje a gente não depende da natureza? Depende sim. Só que o homem está ficando aí, né, um pouco cabeça dura, e não percebe a importância de se manter esse cuidado aí com a natureza. E aí, com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidas aí algumas técnicas de acúmulo e plantio, que permitiram ao homem o quê? Que fizesse maiores transformações no meio ambiente, né, e também aonde? No espaço geográfico. Opa, como assim, Pró? O homem, voltando na nossa aula lá, falando sobre o homem da pré-história, ele faz o quê? Ele começa ali com a agricultura, começa com a coisinha pequena, e aí ele percebe que ele pode fazer mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, né? E aí, com esse fazer mais, e mais, e mais, o que é que acontece? Né? Ele precisa de mais espaço. E aí, pra ele ter mais espaço, ele vai lá, arranca uma árvore, duas, dez, cem, e aí ele começa a, ó, a ir de contra a natureza. A gente já viu isso aqui várias vezes, que esse de contra a natureza aí do homem, no final, sempre acontece alguma coisa que não são coisas o quê? Boas. E aí, ele não modifica só arrancando essa árvore, né? Ele descobre o metal, lembra quando a profala da descoberta do metal? Ele começa a tirar isso da natureza. E aí, vem o quê? Olha, as pedreiras, as mineradoras. E aí, a natureza, ela tá sempre o quê? Sofrendo essa retirada. O tempo inteiro, o homem busca, aí eu arrumo a minha postura aqui pra vocês, o homem tá sempre retirando aí da natureza essas coisas. E aí, prejudicando não só ele, mas, né, a natureza. E isso acaba voltando de uma forma negativa. Bom, desde os primórdios da humanidade, que a agricultura, como a Pró falou, constituiu-se, né, formando as bases estruturais para que se firmasse as primeiras civilizações. Então, essa agricultura aí, ela vai o quê? Olha, formando a base para se formar o quê? As primeiras civilizações, que é quando o homem, ele começa aí a fazer o quê? A ficar, ó, a se organizar em grupo, que ele percebe que ele precisa do outro. Que precisa de alguém que faça a agricultura, enquanto o outro vai caçar. Que um tome conta disso, né? Que ele precisa da ajuda do outro. E aí, esse viver em sociedade, né, esse viver aí com outras pessoas, começa a perceber o seguinte, olha, eu tenho isso, você não tem. A gente pode trocar. E pra forma de fazer essa troca, pra que não falte pra mim, eu preciso produzir mais. E a natureza acaba isso, acaba sofrendo, né, com essa ampliação aí, né, da agricultura e de várias outras coisas. Bom, existe, gente, diferentes formas de aproveitar os recursos naturais. A prática da agricultura, a caça, a pesca, o extrativismo mineral e vegetal, que é você tirar da natureza aí, né, minérios, que é quando o homem descobre esses minérios aí na natureza. Essa retirada, né, de minerais e vegetais é chamada de extrativismo. E aí, dividido em extrativismo mineral e extrativismo vegetal, entre outras, o que? Atividades socioeconômicas, né? Então, existe aí essa ideia, tem a natureza, os recursos que a natureza oferece, mas existem maneiras, né, formas aí diferentes de se aproveitar esses recursos. Bom, com o passar dos milênios, ou seja, mil anos dos milênios, quer dizer que foi um ou mais de um? Mais de um, então foram bem mais de mil anos, né, dois mil, três mil, quatro mil anos. Bom, com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se, né, lembra que a Pró, inclusive, falou com vocês que esse homem pré-histórico, ele vai evoluindo, ele vai melhorando, né, porque ele vai descobrindo outras coisas, e essas técnicas aí de retirada de coisas da natureza, ela vai sendo o quê? Aprimorada, né? E as sociedades, elas foram desenvolvendo as formas, né, de se apropriar mais e melhor dos elementos da natureza. Então, olha, hoje, né, o homem consegue arrancar árvores assim, que não é certo, consegue aí fazer plantios bem rápido, consegue, né, explodir rochas e tirar minérios aí, bem rápido também e de uma forma muito mais fácil, rápido e fácil, né? Então, isso vai acontecendo porque o homem, ele foi melhorando técnicas, né? Então, o homem, ele está se aprimorando o tempo inteiro. Então, um grande exemplo, inclusive, é a Pró Maria. Quando a gente começou com essas aulas virtuais, né, com essas gravações, a primeira aula da Pró Maria, foi engraçadíssimo. Então, eu consegui fazer, acho que, duas aulas no dia inteiro e aí não tinha o slide aqui acompanhando, foi bem diferente, eu não sabia muita coisa, era novidade, eu não sabia mexer com a estrutura. Mas, com o passar do tempo, eu fui pegando o macete, fui aprimorando, coisas foram acontecendo, né? Então, quem assistiu, quem, porventura, tem assistido as aulas, né, do ano letivo de 2020, percebeu, o ano letivo, né, que teve aí no início de 2021, percebeu uma evolução. Então, o homem, ele também foi evoluindo. Vocês foram evoluindo, né? Só lembrar que há um tempo atrás, alguns anos, vocês não conheciam o alfabeto e vocês foram conhecendo, né? Vocês aprenderam a andar e o homem foi a mesma coisa, ele foi aprimorando, foi melhorando, mas o homem foi melhorando, essa exploração da natureza. E essa exploração, ela foi o quê? Intensificada, né? Essa exploração dos recursos naturais, ela foi intensificada. E essa utilização, né, cada vez maior desses recursos, poderá futuramente resultar em sua extinção. Então, existem coisas aqui de tanto a gente tirar da natureza, tirar, 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 ela vai acabar, né? Não é que pode ser que acabe, não. Ela vai acabar em determinado momento. Porque se a gente tira, 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 tira coisas em determinado local, ela vai acabar, não é isso? Então, o homem sempre está, mesmo que indiretamente, consumindo os recursos do planeta, tanto para seu conforto, quanto para sua sobrevivência. Então, não tem como, né, a gente sobreviver se a gente não consumir os recursos da natureza. A grande questão é que a gente pode fazer isso de uma forma consciente ou não. Então, vamos optar por fazer isso de uma forma consciente, porque a gente quer o quê? Manter o planeta Terra saudável, bem. Isso, e várias vezes a Pró trouxe aqui falando sobre poluição, sobre desmatamento, então a gente precisa ter responsabilidade no consumo desses recursos aí do planeta. Mas, Pró, eu não estou arrancando árvore, eu não estou explodindo rocha, como é que eu posso fazer isso? Observe, né, aquilo que você consome, né, as coisas que fazem parte aí do seu dia a dia. Bom, os recursos naturais ainda são muito abundantes, né, muito embora alguns aí estejam beirando a escassez, mas na grande maioria, os recursos naturais ainda são abundantes, né, porém, não mais como antigamente, continua tendo aí, mas antigamente, obviamente, tinha-se muito mais, né, Por que que hoje, né, mesmo tendo muito, ainda não tem tanto quanto tinha antes? Porque eles estão sendo usados em alta escala. Quando mais pessoas no planeta, mais eles vão ser o quê? Utilizados. E nem sempre, né, do devido modo. É se a gente pensar numa festa de aniversário, certo? Pró Maria vai fazer aniversário, tal, beleza, todo mundo convidou, convidou 200 pessoas, né, pro aniversário dela. Todo mundo comeu, bebeu, mas no outro dia, todo mundo comeu, bebeu ali naquele momento, no outro dia, sobrou algumas coisas, tá? E aí viriam pessoas que não conseguiram, né, estar presente no dia anterior. O que foi que aconteceu? Aquelas pessoas comeram, mas não comeram com tanta fartura, como aquelas que estavam, né, quando tinha tudo. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam no dia da festa, elas consumiram e não pensaram que vinham depois. Mas aí vamos imaginar. Pró Maria fez uma outra situação. Pró Maria fez o aniversário dela, chamou essas 200 pessoas e disse, olha, serviu todas, certo? Mas sem desperdício, não tinha comida jogada fora. E aí, ela sabia que viriam outras 50 ou 100 pessoas no outro dia que não conseguiram comparecer. Como ela, né, serviu ali, não teve desperdício, essas pessoas que vieram no outro dia também encontraram uma quantidade boa aí, né, de salgados, de doce e de bolo. Por quê? Porque não houve desperdício, houve o consumo consciente, a prof entregou ali, né, o lanche, mas não deu pra as pessoas jogarem fora. Então, viram aí a diferença? O consumo consciente, a gente consumir sabendo, né, que a gente tem que consumir só o que é necessário. A gente não precisa comprar coisas que a gente não vai utilizar, né? Pô, comprou comida, deixou estragar aí na geladeira. Não, é o consumo consciente, tá? Vamos lá. Bom, tais recursos, esses recursos da natureza, são muito importantes para a sobrevivência do homem e de outros seres vivos. Então, é importante a Próssia alentar para vocês o seguinte, sem esse recurso da natureza, a gente não vai sobreviver, né, sem água, sem o solo para a agricultura, né, a gente não vai conseguir sobreviver. A água, por exemplo, né, é um recurso que talvez por ser ainda abundante, as pessoas não tenham dado o devido valor e estão desperdiçando milhões de litros todos os dias, né? A torneira que fica aberta quando a gente está escovando o dente, pra que a gente vai ficar com aquela torneira aberta se ela não... Ó, tô utilizando aquela água pra alguma coisa. O chuveiro que fica aberto enquanto a gente tá tomando banho, tá só passando sabão, mas a água tá caindo ali. Ao invés de varrer a calçada, né, eu tô jogando baldes e mais baldes de água, né? E aí eu esqueço a torneira lá na escola aberta. Então, tudo isso aí é desperdício. Ah, Pró, eu não faço nada disso. Parabéns. Mas, Amílio, quando você joga um lixo na rua, você tá contribuindo pra poluição e a poluição desta água também, né? Porque aquele lixo vai parar em algum lugar. O esgoto que é jogado. Então, olha, não é só a água que cai da torneira, que cai do chuveiro, que é um desperdício. A partir do momento que a gente tá poluindo rios, a gente tá diminuindo, gente, a quantidade de água da gente. Quando eu vou na praia lá em Cabo Sul, que eu chupo o meu picolé e jogo o meu palitinho na areia, aí a onda vem e polui o mar. Então, a gente precisa estar sempre pensando aí, pensando e repensando as nossas atitudes. O que muitos não sabem é que apenas 1% de toda a água do mundo é apropriada pra beber. O que quer dizer isso? É como se você tivesse 100 reais e você só pudesse utilizar um. Imagine só, né? Você recebe aí 100 reais do seu responsável e ele diz, olha, você tá com 100 reais, só que você vai poder merendar utilizando 1 real. É pouco, né, gente? Pois é, é a mesma coisa da água. O uso racional da água, ou seja, um uso consciente, é muito importante tanto para o consumo do homem, quanto para o que é de todos os outros seres vivos. Porque lembra da nossa atividade do solo, que a gente plantou o feijão? Foi a Pró falou com vocês, olha, precisa da água. Precisa da água. É isso? Então, os seres vivos, eles precisam de quê? De água pra sobreviver. Bom, outros recursos, né, que é abusado aí pelo homem, é a nossa flora, ou seja, as plantas, a vegetação, que tem sido o quê? É devastada. Pois é. Árvores são arrancadas para o quê? Para dar lugar à pecuária, né, à agricultura, e isso, gente, não é certo. Porque em um determinado momento, o solo precisa daquela proteção. As plantas e árvores, elas são responsáveis por pelo menos metade do oxigênio produzido no planeta. E aí, se eu tiro essa árvore, eu vou reduzir o quê? A produção de oxigênio. E a gente usa oxigênio pra quê? Ó, vou só dar uma dica, ó. Ai. Para respirar. Imagine se continuarmos a ver esse desmatamento acelerado. Como é que a gente vai ter oxigênio suficiente para todos os seres vivos? Porque não é só o homem quem respira, né? Lembra aí, quando a Pró estava falando com vocês sobre o quê? Sobre os vertebrados. A Pró falou sobre respiração. Os outros animais, eles também precisam respirar. E aí, imagine só, né, se a gente tira as plantas, como é que vai ficar isso aí? Bom, vamos falar aqui sobre a importância dos recursos naturais. Na verdade, falar não, né? A Pró vai revisar com vocês, porque desde o início da nossa aula, que a Pró está falando aí sobre a importância, né, sobre a importância aí desses recursos naturais. Existe vida, né, humana na Terra, pois ela fornece o que é necessário para a sobrevivência. Por isso que aqui na Terra existe vida. Os elementos básicos, né, para essa vida aqui na Terra é o quê? Há água, solo, plantas e animais. Então, basicamente, é disso aí que a gente precisa para viver. Água, a gente precisa, né, da água, a gente precisa do ar para respirar, a gente precisa do solo, né, que é para produzir o nosso alimento, certo? A gente precisa das plantas aí, né, que está atrelada diretamente ao solo, a gente precisa dos animais. A gente precisa dos animais para quê? Ah, Pró, mas o meu tio aí, ou eu, sou vegetariano, sou vegano, não consumo nada de origem animal, mas a gente precisa do animal para várias outras atividades. Para, né, o solo, a gente vai descobrir isso aqui também nas próximas aulas, né, para manter o solo fértil. Porque quando a gente pensa em animal, a gente, ah, gato, cachorro, boi, vá... Não, existem outros animais aí, inclusive, né, que permitem aí a fecundação das plantas, né, a borboleta, por exemplo, é um animal, e permite o quê? Olha, que as plantinhas, elas, ó, se reproduzam. Pois é, então a gente tem que parar e refletir. Poxa, como a natureza, ela é fantástica, né, e funciona perfeitamente. Então o homem, ele precisa respeitar e sair na natureza. Vamos lá. O ar que está ao redor da terra contém oxigênio que as pessoas, os animais, precisam para respirar. Fato. Pessoas, animais e plantas dependem de água doce para viver. Porque vocês podem imaginar a água do mar. E tem tanta água, será que não dá? Pois é, mas é água doce. Não é que é água doce que botou açúcar, não. Né, que é essa água que a gente bebe, é chamada de água doce. No solo, acontece aí o quê? O crescimento da vegetação. Plantas e animais fazem parte da cadeia alimentar para os seres humanos, não é isso? Então, tanto planta quanto animal, eles fazem parte da cadeia alimentar. Ou seja, um se alimenta do outro. Bom, os recursos naturais, eles podem ser de diversos tipos. Podem ser vegetais, animais, florestas. Podem ser os lagos, os rios, mares, oceanos. Podem ser também os minérios, né, gente? Rochas, areia, argila, carvão. Pode ser a luz solar, o vento, a água. Eu aposto aqui, né, que quando a Pró falou de recursos naturais, lá no início da nossa aula, vocês pensaram em, automaticamente, natureza. Pois os recursos naturais, gente, vai muito além, né, dessa visão aí de vocês, ah, não, é só a natureza ali, é só a floresta, não. São os vegetais que a gente consome, são os animais que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? São as florestas também, óbvio. São os rios, os lagos, os mares, né, as praias, os oceanos, as rochas, né, areia, abril, tudo e tudo que está à nossa volta são o quê? Recursos naturais. A luz do sol, né, que a gente precisa aí, né, o vento, a água, quanta coisa, né, que são aí os recursos naturais. E aí você consegue imaginar, né, a sua vida sem tudo isso aí. Imagine só se é pra tira, não, vou, sou uma fada madrinha, e vou tirar isso aí da sua vida. Você iria conseguir sobreviver? Não, né, porque imagine só, sem ar, sem oxigênio, sem água, você não iria conseguir sobreviver. Vamos lá. Aqui. Os recursos naturais, eles podem ser classificados de duas formas, né, os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. E aí você consegue imaginar o que que seriam esses recursos renováveis, né, e esses não renováveis? Pois bem, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, né, existindo em abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam facilmente, devido ao tempo de renovação e sua facilidade de renovação. Então, o recurso natural renovável é aquilo que, ó, que dá pra se renovar. Tipo, uma árvore, eu consigo pegar o fruto, pá, plantei, ela vai se renovar, tá? Mesmo que isso demore um determinado tempo, eu consigo renovar. Renovar. Então, esses recursos, eles não vão se esgotar facilmente, eu posso continuar aí retirando da natureza. Percebam, não vai se esgotar facilmente. Isso não quer dizer que eu posso usar, né, a migué vai usar, 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 e não vai acontecer nada, não vai acabar nunca, né, eu preciso renovar. É como se fosse supermercado, imagine só, né, supermercado aqui da cidade, vai lá todo mundo, compra, 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 comprou. Todo mundo comprou tudo. Se o dono supermercado, ele não renova o estoque, quando eu for lá comprar, eu vou encontrar? Não. Então, por isso que é renovável. Eu preciso cuidar pra que eu sempre tenha aquilo ali. Vamos lá. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza, né? Então, eu preciso me preocupar, cuidar, pra que eu sempre tenha aquilo ali. Bom, os recursos naturais e não renováveis são aqueles que não se renovam em espaço de tempo que garanta, né, o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma regeneração lenta. Mas é tão lenta, tão lenta, que a gente pode dizer, assim, que eles não vão se renovar facilmente. Então, a gente vai ficar o quê? Em falta. Um exemplo dele é justamente o quê? O petróleo, gente, né? Sequer que faz a gasolina. Sendo assim, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento, deixando aí de existir. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir aí a manutenção desses recursos, visto que muitos têm sido utilizados de forma irracional, né? Como a extração aí do petróleo, do carvão, vegetal, né? Porque a gente tem o carvão, ou desculpa, do carvão mineral. A gente tem o vegetal que é feito a partir da queima de madeira, mas a gente tem o carvão mineral também, a questão do ouro, né? Das pedras preciosas e de metais. Então, que são aí recursos não renováveis, tá? Quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente aí de fontes não renováveis de energia, né? Quando a Pró falou da energia solar, é uma energia o quê? Renovável. Porque o sol vai estar aí todos os dias, né? Você, a Pró falou aqui, né? Sobre os cuidados com a natureza, e um bom exemplo desse cuidado aí com a natureza e dos nossos recursos é justamente a compostagem. Vocês já ouviu falar em compostagem? Sabe o que é isso? Olha só, né? Na nossa aula sobre o solo, a Pró falou com vocês aí sobre a compostagem. É para eu passar um videozinho bem curtinho aqui para vocês. Olá! Eu estou de volta com mais uma edição do Hortas Urbanas. E hoje, para conversar com vocês sobre uma forma criativa e responsável de lidar com o resíduo orgânico, a compostagem. Compostagem é o nome que damos para o processo que transforma esses resíduos em adubo. Essa prática tem muitos benefícios, como reduzir o custo com adubo, reaproveitar resíduos que antes iam para os lixões e melhorar a qualidade do solo da sua horta. Mas como nós fazemos? Primeiro, precisamos separar os resíduos orgânicos como sobras de alimentos cruz. Lembre-se, porém, que óleos e gorduras, sobras de alimentos cozidos e proteína animal não são recomendados para a compostagem. Use um balde com tampa para evitar que o cheiro se espalhe pela casa e atraia insetos. Existem diversas maneiras de produzir um composto orgânico, da tradicional pilha montada diretamente sobre o solo até recipientes preparados com pneus, caixotes e tambores grandes. Distribua em camadas o material orgânico que coletou na cozinha, intercalando com um material mais seco, como folhas e mato. Vá intercalando até a pilha atingir a altura máxima de um metro e meio ou quando encher um dos recipientes. Finalize com boa camada de material seco. Deixe o material descansar por um período de 70 a 90 dias. Durante este período, deve-se revirar, revolver o composto a cada 10 dias, arejando e acelerando o processo. Pronto! Agora você tem adubo fácil, barato e ambientalmente responsável. Na próxima edição, falaremos sobre a água. Até lá! Que bacana, né? Então, super fácil aí, né? Passou, mas você pode ir lá no YouTube e rever aí o vídeo direitinho explicando a compostagem de como você pode utilizar esses recursos aí que iriam para o lixo, na verdade. Para fazer o quê? Olha, para utilizar aí como adubo, isso em uma horta que você pode fazer na sua casa. Certo? Vamos lá. Seguindo. Bom, a compostagem é o processo de decomposição biológica da matéria orgânica contida em resíduos animais ou vegetais, que podem ser executados, né? Com parte do nosso lixo doméstico. E vocês viram a orientação aí no vídeo. Resultando em um excelente adubo para ser utilizado em hortas, em hortas, vasos de plantas e jardins. Então, imagina só que bacana você produzir o seu próprio adubo. Bom, algumas espécies de vertebrados, né? Participam aí do processo de compostagem. Quando a gente pensa na compostagem, ah, não, é minhoca. Não. Existem vertebrados que ajudam aí nesse processo de compostagem. Agindo como agentes de controle de insetos indesejáveis na descompactação e a aeração, ou seja, o ar entrando aí, né? Nessa terra. Porque nem sempre a compostagem é feita aí nesses tambores, né? A compostagem, ela pode ser feita em um local aberto, certo? E aí esses animais vão fazer parte aí, né? Dessa, desse processo de compostagem. Vamos lá. Por exemplo, olha os animais que podem fazer parte aí dessa compostagem. O João de Barro, a Pumba de Bando, né? Que são animais, eles vão acabar ciscando ali, né? Tentando pegar um inseto ou outro e acaba esse ciscar aí e vai revirando e ajudando, né? O processo da compostagem, né? Os tapicuru de cara pelada, o sabiá laranjeira, o sapucururu, pois é, o sapo também vai lá e dá a sua contribuição. Os calangos verdes, né? E a Proqué, na verdade, acabo passando para o último slide, mas deixa eu voltar aqui rapidinho. a Proqué que vocês, né? Pesquisem aí e vejam outras maneiras de vocês fazerem compostagem aí nas casas de vocês. Com recipientes menores, comecem no recipientezinho menor até chegar em um, né? O maior, se o ambiente aí da sua residência permitir. Tá, gente? Lembrando que, obviamente, esses animais não vão aparecer aí na casa de vocês. fiquem calmos e tranquilos. Vamos encerrando aqui a nossa aula. Não vamos esquecer de lavar as mãos, usar álcool em gel, onde é tudo sempre higienizado, independente aí do Covid-19 ou não. Use máscara sempre que for preciso e receba um coraçãozinho da Pro e aquele beijo enorme até a nossa próxima aula. Cheiro no coração! 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 Cheiro no coração!